Música Delicadeza nas atitudes e carinho ao falar É ouvir com atenção, abraçar com olhar Com isso fazemos pessoas nos amar e respeitar Com essas inovações, computador, tablet e celular Os amigos não tem mais tempo, nem mesmo pra se olhar Alguém precisa de ajuda, ninguém disposto a ajudar Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar A vida é tão corrida, não paramos nem pra pensar O tanto que Deus proporciona o aconchego familiar Ame a sua família, digo o quanto amo a seus pais Pois hoje estão presente, amanhã podem não estar mais Ingratidão e rebeldia não podem ocorrer jamais E esse é meu poema gente, espero que vocês tenham gostado E esse é meu poema gente, né?